Olá, o Assembleia em Foco desta quinta-feira, dia 23 de abril, está começando? Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você. Piauíenses, nós estamos vivendo um drama no nosso país, Estado, municípios do nosso país, a respeito do coronavírus. E no mundo também, mas é necessário que todos juntos, de mãos dadas, nós temos que cuidar da vida, da saúde de todos. Mas o governo federal, nem estadual e nem municipais tem condições de ficar um, dois, três, quatro, cinco meses colocando auxílio para a população. Era até bom se tivesse esse recurso todo para continuar fazendo isso. E depois, vem o desemprego, muita gente perdendo seus empregos. Se possível, é importante a união do governo federal, governos estaduais, governos municipais, juntos, procurar meios. Procurando a ciência, procurando os médicos, quem trabalha no setor da saúde, para que a gente retorne abrindo as empresas, abrindo os negócios para que os nossos trabalhadores não fiquem sem seus empregos daqui a um mês, daqui a dois, daqui a três meses. E isso vai ser um mal muito grande para o nosso país. Em primeiro lugar, a vida. Todo mundo sabe disso. Mas vamos voltar com normas. Se é com máscara, se é com álcool, todas as normas para prevenir a vida, a saúde de todos. Mas é importante também a união de todos, para que juntos a gente também não deixe milhares de brasileiros desempregados. Nós podemos observar que o Estado de São Paulo já conversa abertamente nos meios de comunicação, que é necessário voltar o funcionamento das empresas, os negócios em São Paulo. Claro que nós vamos voltar ao trabalho com muita cautela. Com máscara, as empresas, as indústrias, todo mundo tem que fazer isso. Usando máscara, usando álcool, usando todos os mecanismos de proteção para a vida. Mas se nós não voltarmos a trabalhar, se o Brasil, se estados e municípios não voltar a trabalhar, nós vamos ter um problema sério no nosso país e no mundo, que é o desemprego. E quem é que vai resolver esse problema gravíssimo que vai acontecer no nosso país? O deputado Temístocles acredita em Deus. E quem acredita em Deus tem tudo para vencer os obstáculos da vida. Peço que Deus continue a iluminar a todos. Vamos acompanhar agora as notícias do Parlamento Estadual. Na reunião da CCJ foram apreciadas três mensagens do governo e quatro projetos de lei parlamentares. Entre as propostas estava a entrega domiciliar de medicamentos de uso contínuo, distribuídos pela farmácia popular aos pacientes portadores de doenças crônicas durante a pandemia. Projeto de autoria do deputado Franzé Silva, do PT. A proposta foi aprovada e deve seguir para o plenário. Também foi analisado o projeto de lei de autoria do deputado Oliveira Neto, do Cidadania, que defende a internação de pacientes com Covid-19 e oriundos do SUS, para a rede privada, quando não houver vagas nos hospitais públicos. O projeto foi aprovado, mas ainda deve ser analisado na comissão de administração. Também foi aprovado um projeto de lei de autoria da deputada Tereza Brito, do PV, que visa disponibilizar postos de higienização em locais públicos, de maneira a beneficiar principalmente os moradores de rua. Entre as mensagens do Executivo, em destaque a que altera o valor do empréstimo do governo do Estado, junto ao Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrário, de 15 para 18 milhões de dólares. A matéria foi aprovada e segue para a Comissão de Finanças. Já a mensagem do governo que institui a política estadual de trabalho, emprego e renda, teve pedido de vistas dos parlamentares. Por fim, foram analisados pedidos de decreto de calamidade pública de 69 municípios piauienses, devido à pandemia. Essas matérias também serão analisadas em outra comissão. E logo após a reunião da CCJ, foi aberta a reunião da Comissão de Fiscalização em Finanças, onde foi aprovado o projeto que institui o Fundo Emergencial de Saúde para o Enfrentamento do Covid-19. Já a mensagem do governo que diz respeito à adequação do valor do empréstimo, junto ao Banco Internacional de Desenvolvimento Agrário, teve pedido de vistas do deputado Marvin Menezes, do PSDB, e segue para apreciação na próxima reunião da comissão. Estamos ficando por aqui, continue acompanhando a programação da nossa TV Assembleia no canal 16.1, estamos também na Sky HD pelo canal 316.1, na Vivo pelo canal 9, Net pelo canal 7 e na Oi TV pelo canal 215, além da nossa Rádio Assembleia na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você.